É, meus amigos, nós tivemos aí mais novidades de Mortal Kombat Trilogy, Remake, 4K, como vocês queiram chamar, 4K bonitão, com o Real Engine 5 aí, com atualizações sobre personagens, obviamente, tivemos Baraka aparecendo aí, com uma modelagem foda pra caramba, Shao Kahn também, e o nosso querido Shao Kahn, ele teve uma surpresa, que nós vamos comentar aqui no vídeo de hoje, mas eu não estou sozinho, pois eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, mano, hoje, Alanios, o conquistador que fala chorando. Exatamente, rapaz, Alanios, o conquistador que fala chorosamente aqui, vocês vão entender daqui a pouco porquê, quando falarmos do Shao Kahn, vocês vão ter uma surpresa boa, ou talvez não, mas já aproveita aí pra poder deixar o seu likezinho, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanios, começando sobre o primeiro ponto que nós temos que conversar aqui neste vídeo de hoje. Como vocês podem ver, nós temos o nosso querido Barakim aqui, isso aqui é um modelo antigo que nós já trouxemos no canal pra vocês em outros vídeos, aqui no fundo tem o Twitter do Joe Treska, que é um dos responsáveis lá da Ibalist, que está fazendo aí, esse projeto está à frente do Mortal Kombat Trilogy 4K, feito na Unreal Engine. Muito da hora, isso aqui é pra vocês verem só esse contraste aqui da diferença do pixelizado, né, Alanios, como a gente tinha lá no Mortal Kombat 2 e tudo mais, pro que eles estão fazendo agora. Só que o ponto, né, Alanios, que a gente quer trazer aqui, e vocês vão entender agora por que a gente está trazendo primeiro essa imagem, é essa nova atualização recente que o Joe Treska postou no seu Twitter, que é isso daqui, Alanios. Olha isso, cara, dá até medo de encontrar com um treco desse à noite, tá ligado? Pois é, rapaz, nosso querido Barakim aí, feito, eu acho que no ZBrush mesmo, eles até marcaram o software que eles usam ali em um dos tweets, eu acho que foi o SunSK8 que fez isso, mas aí está uma atualização que o Joe Treska trouxe do nosso querido Baraka, e olha só que nível de detalhes absurdo que eles trouxeram pro personagem, dá até pra você ver o pelo dedo, o nariz do bicho ali, Alanios. Pelo amor de Deus, dá uma pinça pra ele puxar aquele espelho ali, véi. E tira com a ponta na lâmina, assim. Mano, eu estou impressionado também com o material da roupa ali, né, as costuras, a trama no tecido ali, muito bom, sabe? Aqui as veias aparecendo perto do olho ali do lado, nossa, está impressionante, de verdade. Eu imagino, na verdade, o que eles devem ter utilizado pra fazer a textura e tudo mais, mas, cara, está muito legal. Dá pra gente poder perceber ali os detalhes na pele aqui também, a pele enrugada que eles adicionaram também, Esse fundo aqui no crânio do Baraka, próximo ao olho também, ficou um detalhe muito foda, deixa o negócio ainda mais bizarro, vamos dizer assim. Os pelos aqui da sobrancelha do personagem, os dentes aqui, eles estão com aspecto mais metálico, coisa de metal mesmo assim, do que de dente. Mas tudo bem, me pareceu esquisito, assim, à primeira vista, mas beleza, está ok, está da hora. E até as pintas, mano, aqui na cabeça do Baraka, a gente consegue ver pinta aqui, pinta aqui, aqui, está vendo? Tudo sinal de nascença que o Barakinha tem, a mãe dele deve ficar muito orgulhosa. Eu acho que é por essas pintas, inclusive, que ela identifica o Baraka no meio de tanto, está catando, porque, pelo amor de Deus. São detalhes, assim, que mostram onde que os caras estão mirando, né? Você falou da questão do dente, né? No primeiro momento eu também achei estranho, mas se você vê a imagem antiga do Baraka, você percebe que o dente, ele é feito do mesmo material que as lâminas do braço. Então eles tentaram dar esse match de material. É algo que acontecia ali na versão antiga, e eles estão tentando reproduzir aí pra versão atual. Acredito eu que ele tem um esqueleto de adamântico, né? Pois é, né? Mas realmente, cara, esse negócio dos dentes aqui me pareceu um pouco esquisito, mas é realmente um aspecto de cores que eles estão utilizando aqui, que pode parecer um tanto estranho à primeira vista, sabe? Mas, aí nós temos que comentar também. Vocês lembram que nós trouxemos no último vídeo do Mortal Kombat Título de Remake sobre o Shao Kahn, que o Sam SK-8 estava fazendo já uma modelagem do personagem e tal? E aí ele trouxe uma atualização do nosso querido Shao Kahn aqui, como vocês podem ver. Agora mostrando ele sem capacete e tal, com um pouco mais de cores, ainda não tá completo, entendeu? Mas ele tá trazendo aqui pra gente um molde e mostrando principalmente o rosto do personagem aqui. E se vocês repararem bem nesta imagem aqui, ó, o rosto desse cara, ele é muito conhecido. Ele é muito conhecido na comunidade Mortal Kombat. Se vocês forçarem um pouquinho a memória aí, principalmente lembrando dos filmes, vocês vão sacar quem é esse Shao Kahn aqui. E aqui nós temos uma imagem mais próxima do rosto dele, que esclarece um pouco mais o que a gente tá falando aqui com relação a quem ele parece, né, Lance? Principalmente pelas covinhas do personagem aqui na sua bochecha. E aí, vamos tirar o elefante da sala. Pra quem não matou a charada, né? Pra quem não matou a charada ainda, esse Shao Kahn foi sim inspirado neste ator aqui, meus amigos, que faz o Shao Kahn de Mortal Kombat Aniquilação. Reparem só na bochecha, nas covinhas aqui, nas entradinhas e tal. É exatamente... As bolsas que ele tem embaixo do lábio aqui. Exatamente a mesma coisa, ó. Esse detalhezinho aqui na bochecha quando ele tá sorrindo, se você reparar no mod do Shao Kahn aqui, ó, é a mesma coisa. E aí vocês podem pensar, mas por que que eles pegaram esse cara, justo ele, pra poder fazer o Shao Kahn? Boa pergunta, entendeu? Não sei. Porque tinha tanto modelo legal pra eles poderem utilizar e eles foram pegar o Shao Kahn choroso do Mortal Kombat Aniquilação, pra poder fazer o do Mortal Kombat Tiro de Remake. Aquele cara que fala lá, as long as the portal remains open, raider, raider. Bem assim, que o cara fala no filme. Você tá com o VP aí? Tô, inclusive eu separei aqui, meus amigos. Pô, meia lua aqui, a gente pensa em tudo pra poder trazer pra vocês, pra poder contextualizá-los muito bem. Essa frase que eu acabei de falar, está aqui no filme, do Mortal Kombat Aniquilação, aqui ó, vou até aumentar um tiquinho. Vamos ficar em silêncio, só escutem, vamos lá, ó. As long as the portal remains open. Vocês viram que ele deu uma choradinha, né? Aí o Raiden tava sorrindo e até ficou triste. Mas o que que é isso, mano? Esse cara tá chorando na minha frente, velho. Olha lá, ó. Tá sorrindo, sorrisinho sumiu, olha lá. É esse Shao Kahn que nós temos aqui, mano. Tava comentando com o Caio, antes da gente começar a gravar, que é um misto de emoções. Porque você tem um trabalho muito bem feito, né? Uma reprodução muito boa. Você tem uma referência nostálgica. Até aí, isso é tudo muito legal. Só que, cara, é só a pior referência que a gente tem de Shao Kahn até hoje, tá ligado? Eu não consigo lembrar de um Shao Kahn pior. E não é nem culpa do ator. Porque na época ali, ele era muito relevante como vilão. Ele aparecia em vários filmes, sabe? Então, na década de 90 ali. Então, ele não é um ator ruim. Realmente é um problema, mais uma vez, de personagem mal escrito e tal. Tudo que a gente já viu e que se repetiu no último filme, inclusive. A parada é a seguinte, mano. Ele esteve em Estevenador do Futuro, entendeu? Também. Ele fez uma participação pequena? Fez. Mas ele esteve em grandes produções, como o Alanis falou, sabe? O problema foi realmente quem fez o aniquilação, fez o roteiro e tal. E aquelas falas e não sei o que lá, porcas do Shao Kahn que eles trouxeram naquele filme. E é que eu estava falando com o Alanis, mano. Esse cara decidiu participar do Mortal Kombat de Aniquilação porque ele estava afim de construir uma piscina para a casa dele, velho. Ele estava sem dinheiro. Ou então, ele não estava sem dinheiro, na verdade. Ele falou, não, eu vou ganhar um troquinho com aquele filme ali. Vai ser um extra. Aí eu faço a piscina que minha casa está precisando. Sabe? Fazer minha área de churrasco ali de boa. Ele falou, ah, bora fazer Shao Kahn assim, já era. Ó, eu dei uma pesquisada aqui, ó. O nome do ator é Brian Thompson. Ele apareceu no Exterminador do Futuro. Ele apareceu no Stallone Cobra. Tudo uns filmão brabo, sabe? E, ó, ele ainda está fazendo filme. Está vendo? Está no NCIS Los Angeles ali fazendo série. Então, ele não é um cara ruim, entendeu? Porque senão os caras não estavam chamando. A gente tem engavetado dele faz tempo. A parada é a seguinte, assim, ficou muito da hora. A gente não está dizendo que o modelo do Shao Kahn que está aqui está ruim. Mas, pô, eles podiam ter pegado uma referência melhor. É só isso. Que o Shao Kahn da Aniquilação, Jesus Cristo. Nossa Senhora. Inclusive, estão pedindo para a gente poder fazer uma parte 3 do jogo versus filme. Vamos ver, vamos ver. Só nesse tempo que a gente foi dar uma olhada aqui e poder gravar esse vídeo para vocês, a gente já achou um monte de coisa que a gente não falou antes. E, novamente, aqui, gente, com o modelo do Shao Kahn de corpo inteiro, só falta agora eles trazerem o molde pronto. Com todas as cores, bonitinho, um pouco de movimento, igual eles fizeram com a Shiva. E também o capacete, né? Fazer uma modificação, tipo assim, mostra ele com capacete, mostra ele sem capacete. Para a gente poder ver como é que vai ficar. Mas, de todo modo, mano, está muito da hora o trabalho que os caras estão fazendo, né, Alanis? Ah, sem dúvida. Está impecável. A gente fica cada vez mais ansioso. E eu fico muito com a sensação de que esse deve ser o rumo que Mortal Kombat deve tomar ali, sabe? Tipo, os caras da Warner ali, os executivos, deveriam prestar um pouco de atenção, dar uma grana para os caras, liberar de forma oficial o trampo ali, NetherRealm Studios abraçar, entendeu? Porque é um negócio que tem tudo para ficar muito bom. E se tiver a galera de dentro, né, apoiando ali, a gente tem uma chance cada vez maior da gente ter realmente aquilo que a gente quer ver, né, do Mortal Kombat Trilogy e tal, nos sistemas atuais, na geração atual. Pois é, meus amigos. Então é isso, galera. Comentem o que vocês acharam desse molde do Baraka, desse molde do Shao Kahn aqui também, dessa surpresinha do Shao Kahn ser o lado aniquilação, o Brian Thompson, né, como a gente trouxe o ator para vocês também, o que vocês pensam sobre isso. Deixa aqui embaixo suas opiniões acerca do projeto como um todo também, mais uma vez. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo para todos vocês. Até mais. Até mais. Tchau.